e fala galera beleza amigo vídeo bem rápido para vocês galera tô com moto é aqui o whatsapp desse telefone aqui gente não está estava funcionando a garota usava o gb e por algum motivo ela resolveu desinstalar o aplicativo para baixar o whatsapp oficial até baixou o whatsapp oficial só quando ela tentava abrir dava erro a gente então é como eu resolvi sair pra ela foi simples e fácil a gente é bati cabeça é óbvio né tentei de algumas formas que não consegui achei que era vírus então o android está atualizado que o 9 não é um android tão atrasado que eu fiz eu creio que você estiver acontecendo com você também vai dar certo a gente se vai nas configurações vai em apps que é o aplicativo e procura o whatsapp no caso daquilo aqui ó procura o whatsapp aqui gente no whatsapp aqui tem duas opções tem força a parada tá focar para vocês ficou força a parada e desinstalar então você vai fazer o que que eu fiz a gente eu fiz o que ó eu forcei parada aqui toquei força parada e fui lá na playstore e desinstalei o aplicativo que eu tinha baixado só eu não conseguia abrir quando tocava em abrir dava erro de aplicativo da gente então fiz isso fosse parada e fui no aplicativo na playstore e desinstalei o whatsapp e baixei de novo o whatsapp certo o whatsapp baixei certo agora sim vou tocar aqui em abrir e joga diretamente pra cá coisa que não ia antes a gente quando tocava aqui essa tela não aparecia aparecia erro do whatsapp tal 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 uma mensagem aí doida aí tá então se tiver acontecendo com vocês aí é e o e o android o seu telefone não é tão antigo você faz o que eu falei pra vocês agora que com certeza vai voltar a funcionar beleza então se comenta aqui embaixo caso estiver acontecendo com você e deu certo da forma que eu mostrei pra vocês show beleza se não der certo também galera não posso fazer nada beleza um abraço pra vocês e fui agora vou só concordar aqui e colocar o nome telefone aqui ó e pronto beleza galera um abraço pra vocês aí se gostou do vídeo compartilhe e fui